Música Antes do vídeo começar galera, quero lembrar vocês do nosso sorteio do canal galera É uma placa de vídeo, isso mesmo, tá aqui no link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo e é nóis! Música Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês gente, um mod muito lindo velho Meu parceiro Ronaldinho DH, vou deixar aqui o link do canal dele na descrição Que descobriu esse mod mano, foi um, é um outro carro né, que os russos lá fizeram E ele descobriu esse mod mano, o mod ficou muito top O download aí, eu vou deixar o link do vídeo dele pra vocês entrarem lá, dar um like, falar, vim pelo Microsoft Foi muito top mano, olha bem pra vocês verem esse carro mano, ficou um carro de malandro mesmo mano Olha bem pra vocês verem, ficou um sedanzinho, quem tava afim aí de um sedanzinho, olha as minhas rodas aí velho Ficou muito top, ficou muito top, olha bem pra você ver o naipe do bicho Ainda tem alguns bugs né mano, tá em fase beta, mas já tá disponível o download lá no canal do Ronaldinho DH galera Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês já vão lá, já faz o download, fala mano é nóis, ficou muito top o mod Olha bem mano, vamos dar um rolê velho, vamos dar um rolê Tem algumas coisas ainda pra resolver né mano, umas paradinhas assim, mais tranquila né velho Como vidro e tal, a gente vai esperar aí o pessoal do desenvolvedor mexer né E assim que postar uma atualização, o Ronaldinho vai tá postando lá a atualização galera Vamos dar uma olhada aqui, olha mano, o bicho tá pegando bonito demais velho Olha, que isso mano, olha o ronco desse troço mano, que isso, você tá doido velho Tô de cara no ronco do bicho, que isso mano, o ronco tá muito bonito, o ronco tá muito top Olha velho, que isso, o bicho tá até tremendo mano, vamos dar uma olhada na câmera assim mano, olha Pira aí mano, pira no carango velho, olha Mano, o carango tá bonito demais mano, tem um probleminha no vidro só, tá vendo Mas eu acho que não atrapalha você jogar o vídeo Eita mano, o capô ficou pra trás ali, eu não sei o que que eu rumei Eu acho que eu não tinha instalado o capô, é mesmo esse salvado meu, o capô tá solto mano Olha velho, o bicho ficou zangado demais mano, o bicho ficou bonito demais É o primeiro sedã aí, do Mais Summer Car mano Vamos entrar aí, vamos, vamos, vamos aí de boa mano Vamos fazer tudo aqui, as coisas acontecerem Olha pra você ver mano, o sedãzinho no canal do Ronaldinho DH mano Ficou muito bonito velho, ele ficou muito chave Ó, tem uns banquinhos vermelho né mano, original Bora aqui rapidão mano, eita porra Pera aí mano, pera aí que eu, opa Aê mano, pera aí, show Vou voltar nele aqui rapidão mano Que a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar o capô aqui mano Porque ser um capô fica feio né mano Como é que tira thumbnail, como é que tira a foto da thumb né mano Aí mano, olha mano, com o capuzão o bicho fica mais escroto ainda Primeiro carro de malandro aí que o Ronaldinho DH falou né mano O carro de malandro ficou muito top Ficou bonito pra caramba mano Falta mexer mais algumas coisitas né mano Mas você pode ter certeza que na hora que sair a atualização O Ronaldinho vai tá postando mano Olha bem mano, ficou muito chave velho É mano, pra quem não sabe mano, o Ronaldinho DH é o parceiro do nosso canal aí Ele também vai atrás dos mods igual a mim, entendeu Ele procura saber É um cara bem esforçado também Merece seu like, merece ser inscrito mano Olha bem mano, ficou chave demais Eu vou ver se eu consigo ainda fazer umas paradas nele ainda Vou ver se eu consigo Mas vocês podem ter certeza que depois que Se eu conseguir alterar alguma coisa nele galera Vai ser postado primeiro no canal do Ronaldinho Viu mano, como foi ele que descobriu Eu acho o mais certo possível Galera, olha bem mano Que top velho O bicho ficou muito ousado Essa gradona na frente mano Olha a grade velho A grade ficou grandona Ô velho, o cara fez o mod muito bem Fez o mod e as rodinhas coube certinho né mano No mod Olha pra você ver velho Que isso mano, dá pra dar aquele rolê Se eu não me engano esse aqui é o 2101 galera O VAS 2101 É um novo mod aí Do Mais Summer Car Você que tá afim de dar um rolê no sedã mano Top de linha Ó, vou mostrar o ronco mano Ó, vou mostrar o ronco pra vocês Como é que o bicho tá Olha só, pia só Que isso mano O bicho tá acelerando bonito Ó, os farol tá O freio tá funcionando A lanterna traseira Eu acho que não está funcionando ainda Mas daqui a pouco isso se arruma mano O bicho tá bonitão Tá show de bola Eita, eu deixei morrer Eu achei que tinha deixado morrer Olha velho O carro tá merecendo mano Tá merecendo um like Né mano Compartilha com um amigo seu aí Que não conhece Esse novo mod É o mod do 2101 mano O pessoal da Rússia lá Tá bem adiantado Enquanto eu tô soltando o goleta Os caras já soltou Foi mais um mano É isso mesmo Olha bem pra vocês verem O 2101 Tá bonitão Tá espampa mano Tá legal Pra caramba gente Então Quer fazer o download? Vai lá mano No canal do Rolaldinho Fala assim Vim pelo Microsoft mano Se inscreve Já baixa Já Já fica sursa mano Já fica sursa Que não vai ter muito B.O.B. Demorou? Ó Que isso mano O bicho tá bonito demais E hoje mano Pra quem não tá sabendo As 15 horas Vou tá fazendo live de goleta Tá? Eu quero todo mundo lá mano Todo mundo lá As 15 horas da tarde Hoje live de goleta A live já tá programada Vai lá Já deixa o like Compartilha pra galera Que é nóis mano Só fortalece a amizade E tamo junto mano Ah E você Que não quer perder Nenhum vídeo do Microsoft Não esquece de marcar Essa caixinha Tamo junto